Bom dia galera, eu estou aqui com o nosso amigo Josival, você é o administrador do curral. Quando é que vai ser possível trazer animal para a feira do gado aqui na Fura Miúda? Ovinhos e Caprins. É isso. Vê só, a gente conseguiu a liberação da ADL no momento para oficializar a venda de ovinhos e caprins e suínos. A feira foi aberta domingo passado, a gente tem demandamento hoje. Não foi possível colocar os carros para dentro, ovinhos e caprins e suínos está alagado. Está alagado, é verdade. Mas está liberada a feira para ovinhos e caprins e suínos. O prefeito agilizou, fez a reunião. Está alagado no seguinte, tem um colega da gente fazendo a GTA. A questão de gado é muito emblemática para esse momento aqui. No momento o prefeito está tentando organizar o curral de Craíbas. Lá não está funcionando não, né? Para abrir. Está abrindo, né? Para fazer um novo curral. A Taúda já tem a planilha, já vai fazer um novo curral para abrir lá em Craíbas. E possivelmente lá para setembro, outubro a gente vai tentar abrir aqui. Mas no momento aqui não tem a abertura para gado ainda. Só lá para o meio de outubro, né? É, lá para o meio de outubro. Como é que eu posso perguntar? E como é que se faz para trazer o animal registrado para cá? O produtor rural que tiver cadastro já na ADL, vai só tirar a nota para a feira daqui. Aqui se ele vender, comercializar, a gente dá o retorno para o local. Dá o retorno. É, dá o retorno. Desde que ele já tenha a nota. Desde que ele já tenha a nota, né? Na feira da gente a gente está o retorno para o local. Quem tem o cadastro, quem não tem, vai procurar a terra de trabalho e cripto, pegar a documentação, procurar a Secretaria de Agricultura do seu município, dar o cadastro inicial e finalizar na ADL para ficar legalizado para a gente conseguir dar o retorno do animal dele. E o senhor não é isso aí, eu não queria. É, José Valdo, obrigado. E tenha um ótimo trabalho, viu? Obrigado. Por aí. A administração Teófilo Pereira trabalhando para o bem do produtor rural. É isso aí. É, Teófilo Pereira trabalha no bem aqui na cidade de Craíba. Nota 10 para ele. Falou, irmão. Falou, obrigado. Tenha um ótimo trabalho. Então, galera, é isso. A feira de folha miúda, a feira do bode, já está funcionando aqui na cidade de Craíbas. Folha miúda no município de Craíbas. Uns porcozinhos aqui. Amiga, aqui está a partir de quando hoje o porquinho aqui, hein? A partir de quanto o porco hoje? Quanto? A partir de 200 aqui, galera. Porco bom assim para você criar aqui, ó. Com abate. Poiquinho desse o cara querendo comprar já para abate, o cara come já. Poiquinho assim. É que está em toda a casa, está em todo o tabu e a carne. Bodinho bom. Porquinho bom. Amigo, obrigado, viu? Ótimo trabalho aí, viu? Opa, tem a partir de quando os poiquinho hoje aqui na feira? 160 aqui, ó. 150, 160. 160, 150. Como é o nome do amigo? Roberto. Roberto, é daqui mesmo de Craíbas? Onde é? O poção aqui da... O poção, né? Agora para já, né? Quer deixar um abraço para alguém lá do poção? Não. Só o legal para assinar no seu canal aqui para vir comprar os porcos da gente aqui. É isso aí. Se eu tivesse um do que ir aí, eu vou levar uns quatro para criar. Uma coisa que eu gosto é de carne lá do do porco. Amigo, valeu. Um ótimo trabalho, viu? Valeu. E aí, amigo, quanto que é essa ovelha? 750. 750. 150. É. Tá a mojada, né? É, raparinho. Mas tem preço de vender, não tem? Tem um churinho. Tem. O amigo é daqui da Filha Miúda? Tem. Como é o nome do amigo? Jean Vaqueiro. Jean Vaqueiro. Jean Vaqueiro. Jean Vaqueiro. Jean Vaqueiro. Valeu, Jean. Tem um bom trabalho e boas vendas, Jean. E a lama aqui tá grande, viu? E, amigo, o que é que você tá achando aqui da volta da feira dos bodas aqui da Filha Miúda? Tá devagar, por enquanto, mas o que é acontecendo? É isso aí, né? Graças a Deus que tá voltando devagarzinho, né? É isso aí. Tá rápido sim. O acesso tá ruim, né? Pra gente botar os carros aqui dentro da feira, mas... Mas é outra vez que eu já tinha com a bota. É. Pra não melar a lama, né? Mas pera é feita. Faça que nem eu. Vim com esse sapato aqui, ó. Mas já tá cheio de lama. O Ronaldo vai ser rei de bota, hein? Tem que comprar a bota, né? Tem que melar o pé. É isso aí, amigo. Valeu, brinca. Como é o nome do amigo? João Luca é daqui da família mesmo, né? Valeu, João Luca. João Luca do leite? Tu pega leite na onde? Ah, eu pra mim quero que tu pegava lá na Mata Limpa. Tem um pessoal que pega leite. Olha, na feira da filha tem até peru pra vender aqui, ó. E esse peruzinho aqui é seu? É. Quanto esse peruzinho? 120 reais. Já soltou a escova já ele, não? Já tá saindo. Peru bom aí pra o cara botar pra cruzamento, né? 7 kg. Olha, 7 kg. Posso pegar ele? Pode. Deixa eu ver aqui se o bicho é maneiro. Olha, galera. Pesado, viu? Dá uns 7 kg. Tá bom pra bater. É do nosso amigo. É o Josivan. Josivan. Josivan, volta e meia tá na feira de Campo Grande, né? É. Volta e meia eu vejo você lá na feira de Campo Grande. É isso aí. E as ovelhas aqui a partir de quantas? 500 quanto pareda. 500 quanto pareda. Eu tava falando até com uma amiga ali, eu tô com vontade de comprar uma cabra. Uma cabra boa de leite lá pro final do ano. Lá pro meio de... De janeiro. Janeiro não, aliás. Dezembro. É sande, boa de leite. Quando quiser, diga pra cá. Você mora na onde? Eu tô vendo aqui na casa. Você foi de aqui na feira. Foi de aqui na feira? Procura, agora eu me procuro. Sempre eu me vejo aqui na feira, viu? Valeu, ótimo trabalho pra você aí. Boas vendas. Não foi não, Deus me livre. Olha aqui, ó. Nosso amigo Adeval do canal Arte e Vida na Roça. Tudo jóia? Canal Teixeira aprovado. Na hora. Vocês aí que não são inscritos, se inscreve no canal do nosso amigo Adeval, o canal topado. Vamos embora. Vamos embora. E aqui nosso amigo Alexandre Alcântaro, do canal Criações Nordeste. Outro canal que tá crescendo aí, com a ajuda divina de Deus, né? E o pessoal. E bora que bora. Vamos que vamos, que nem diz nosso amigo Lagoa. É isso aí. Deixa o jogue. Lagoa é tapado, viu? Ele fala muito, mas eu não. Lagoa é... É, Lagoa é. Morar perto. Morar perto, eu ir lá na casa do Lagoa buscar uns 12 guinete aqui pra mim comer. Então é isso, nosso amigo Alexandre. Fala alguma coisa aí. É isso aí, pessoal. E agradeço o meu amigo Lagoa é esse aí. É, do canal Coisa de Alacrua. Quando eu gostei, deixa o like, comentários. E aí o YouTube entende que vocês estão gostando e o YouTube divulga cada vez mais. Eu espero que vocês estejam gostando de vocês. Deixa o like, compartilha, pro canal do nosso amigo tá crescendo. É isso aí, Lagoa. É isso aí. Lagoa, tudo valeu. Obrigado e um abraço pra você, vô. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.